Estar aqui hoje com a tropa em forma é para mim algo que jamais esquecerei. A responsabilidade como comandante do Exército de conduzirmos é imensa. Torna-se muito fácil quando temos uma tropa desse pilate. No período de 20 a 22 de julho, o comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Freire Gomes, realizou a primeira visita oficial ao CML, Comando Militar do Leste, a fim de conhecer as características e peculiaridades deste comando militar diário. No primeiro dia de visita, foi recepcionado pelo Comandante Militar do Leste, General de Exército Novaes, e pelo chefe do DSEX, Departamento de Educação e Cultura do Exército, General de Exército Lância. Recebeu a apresentação dos oficiais generais da guarnição, bem como do Estado-Maior e dos comandantes de organizações militares diretamente subordinadas. Já no segundo dia, recebeu a salva de gala e foi escoltado por tropas hipomóvel e mecanizada. Em seguida, participou de uma formatura no Campo de Parada, General Zenóbio da Costa, na Vila Militar, onde conferiu a vibração da tropa do CML, ressaltando o valor do soldado de Caxias, a crença na instituição Exército Brasileiro e a confirmação de que os valores e as tradições continuam pujantes. Orgulhe-se de ostentar a farda de Caxias. Orgulho-me de comandá-los. Muito obrigado, General Mobile, General Lancer, por essa demonstração de vibração, de disciplina, de aprestamento. Eu tenho aqui uma tropa preparada, adestrada, equipada e armada, pronta para cumprir qualquer missão que os ônibus pagaram, comandante. Após a atividade, percorreu o local, verificando uma exposição de materiais de emprego militar. Na sequência, o comandante do Exército ministrou uma palestra na ESAO, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. E assistir aqui uma demonstração de vibração, de disciplina, de profissionalismo impressionante. Então, realmente, ver essa tropa toda em forma de todo o Comandante do Leste, de todas as áreas, de todas as capacidades, só serve de motivo de orgulho, não somente para o comandante, mas para todos nós, discípulos de Caxias. No último dia de visita, realizou uma palestra aos oficiais generais veteranos na ECM. Aperfeiçoamento de Oficiais